Em outubro, a Unicamp lançou o Botão de Pânico, um aplicativo para celulares que permite a comunicação direta e rápida com a equipe de vigilância interna. O objetivo dessa ferramenta é auxiliar a comunidade interna no atendimento de situações de vulnerabilidade, como atos de violência, atitudes suspeitas e ainda casos de complicação de saúde. A ação faz parte do programa Campus Tranquilo, coordenado pelo professor Álvaro Crosta, coordenador-geral da Unicamp. Ela é mais uma ação dentro das nossas várias ações do programa Campus Tranquilo, mas ela é importante porque ela coloca aquela possibilidade de qualquer pessoa dentro do campus comunicar um ato suspeito ou uma situação de risco em que ela venha a se encontrar. Isso obviamente confere a todo mundo uma sensação de apoio, de amparo e de segurança muito maior que hoje, quando ela tem que correr até um telefone ou se ela não tem um telefone, tem que achar uma equipe de vigilância e comunicar verbalmente um fato. Nós achamos que isso vai, de fato, melhorar a resposta, o tempo de resposta, que com o Botão de Pânico ele passa a ser de poucos minutos e oferece uma resposta que é totalmente desenvolvida aqui na Unicamp, por profissionais da Unicamp e levando em consideração as sugestões que nós colhemos ao longo das muitas reuniões realizadas, faculdades, institutos, entidades como a do Unicamp, o DCE, o Sindicato dos Trabalhadores, o STU. Então nós reunimos essas sugestões todas e uma delas foi essa ideia do Botão de Pânico. Aí passamos essa tarefa às nossas equipes, lembrando que um aplicativo desse, por trás dele, tem todo um trabalho enorme de coordenação, de articulação de ações. Não adianta só ter aplicativo se não há articulação posterior, por exemplo, das equipes de vigilância. Então é um trabalho, de fato, muito integrado entre vários componentes da universidade que se debruçaram sobre o problema e oferecer uma solução criativa que tem a cara da Unicamp. Para o prefeito da cidade universitária, professor Armando José Geraldo, um dos pontos altos dessa nova ferramenta é a possibilidade de conhecer com antecedência o problema para solucioná-lo com bastante rapidez. Então o Botão de Pânico vem auxiliar, é mais uma ferramenta que vem auxiliar para que a gente tenha conhecimento de ações que causem insegurança para a comunidade em tempo real. Se a gente conseguir isso, é como eu coloquei na minha apresentação, o tempo médio nosso nos testes foi de cinco minutos. Então isso é muito bom para nós. Mas é como o professor Tadeu também colocou na fala dele, nós não queremos uma estatística de 1, 2, 3%. Nós temos que chegar em zero. Aí nós vamos estar com o objetivo cumprido. No entanto, o prefeito chama atenção para o fato de que trata-se de uma tecnologia e, como toda tecnologia, necessita de investimento e atualização para manter o padrão de segurança pretendido. É uma coisa de investimento financeiro e também de pensamento, de estratégia. Por quê? Nós estamos falando de tecnologia. Tecnologia, todas as soluções de hoje e daqui a um ano podem estar obsoletas. Então nós temos que ter um estudo, um acompanhamento para que a gente avance junto com a tecnologia. O primeiro passo hoje é só o primeiro passo de muitas ações que teriam que vir ao longo dos anos. Para o reitor José Tadeu Jorge, a implantação do botão de pânico faz parte de um conjunto de ações previstas em 2012 como meta de gestão. Segundo Tadeu, é importante que a segurança efetiva das pessoas que circulam no campus seja melhorada de maneira frequente. A segurança e o bem-estar da comunidade tem que ser uma preocupação permanente na universidade. Nós estamos aqui cumprindo mais uma etapa daquilo que constou no nosso programa de gestão que foi escrito, elaborado no segundo semestre de 2012, três anos atrás. E ali nós já colocávamos a preocupação e a necessidade de uma série de medidas que melhorassem não apenas a sensação de segurança da comunidade, mas a segurança efetiva de cada uma das pessoas que circulam no campus. E falávamos em tecnologias novas, tecnologias inovadoras, nascentes, que poderiam ser empregadas em benefício dessa questão da segurança. Hoje estamos materializando duas delas, o botão do pânico e a comunicação bidirecional. Dessa forma, nós estamos mantendo constante essa preocupação. O campus tranquilo dá a possibilidade de tratar todos os assuntos em termos de segurança, dar contexto para que todos eles sejam aplicados e permite que a universidade evolua reunindo toda a sua expertise de diversas áreas do conhecimento para conferir segurança efetiva à comunidade.